Eu amo o Léo né? Eu amo. Amo o que? Léo. E você, Bela? Eu amo o Léo, sim. É porque o Léo não me ama. O Léo te ama muito, sim. Ele tá puxando os cabelos do Léo. Puxando a orelha do Léo. Eu não tô brincando com o Léo. Eu não vou cair. Olha lá, ele fica puxando o nariz. Ele é muito curioso. Desculpa, Bela. Devagar. Bela, agora você dá um beijo no Léo pra ver se ele vai pegar a tua cara. Cuidado pra ele não pegar seu cabelo, hein? Lucas, deixa a Bela agora ficar com a cara perto. É minha vez, Lucas. Ele não quer ficar com você. Ah, quer sim. Ele quer ficar com todo mundo. Vai, Lucas. Deixa ela. Vamos ver se ele pega a cara dela também, igual ele pega a sua. Lucas, deixa a minha vez. Lucas. Deixa ela, vai. Lucas, caramba. É minha vez. Cuidado pra ele não puxar seu cabelo, Bela. Você bateu nela? Não merece. O quê? Não merece. Pede desculpa pra sua irmã agora. Ela não merece nada. Lucas, aí. Desculpa, Bela. Dá um abraço na Bela. Não, eu não vou super... Ela não fez nada. Ela só tá querendo brincar com o Léo. Tá bom, mas quando eu vim com o Léo, ela me empurra. Eu não vou falar desculpa pra ela. Bela, não pode empurrar o Lucas, tá? Não, toda vez, tipo... E o Lucas não pode bater na Bela. Não adianta. Se eu me empurra, eu bato na Bela. Não. Bato, bato, bato. Desculpa. Faz carinho. Lucas, você não bate na sua irmã. Você não é pai dela, você não pode bater nela. Você tá ouvindo? Você usa suas palavras. Tá bom. E você ensina ela a usar as palavras dela. Não. Vai, Bela. Fica pertinho dele, que eu quero ver se ele faz carinho. Mas cuidado com o cabelo. Ela só parece que não. Ih, ele vai puxar seu cabelo. Todo mundo gosta de brincar com o Léo e o Zico. Eu não. Ele tá pegando seu pé. Eu não sei, eu não quero saber. Que mal-humorado. Ele tá pegando seu cabelo.